Eu quase nunca faço vídeo sobre esse tipo de coisa, ou vídeo assim, comentando. Esse aqui vai ser um vídeo mais cru, sem edição, meio que quase que um podcast pra gente poder falar sobre os vazamentos de GTA 6, GTA 5, e o que a Rockstar vem sofrendo aí, junto com a Take-Two, que é a dona da Rockstar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu, o que pode acontecer, o que a Rockstar já falou, e o que isso vai afetar o GTA, e também outras franquias, porque vazamento acontece o tempo todo, e eu vi algumas reações na internet que foram um tanto complicadas, então eu espero que esse vídeo seja bacana pra você. Então bota ele aí e vamos falar sobre, eu quero ver a opinião de vocês, e assim, sem edição, sem nada. Vamos lá. O que aconteceu, gente? No dia 18 de setembro, na madrugada do dia 18 de setembro, a gente teve, dentro de um fórum chamado GTA Forums, um cara chamado Tipotube Hacker postou 90 vídeos de GTA 6, dizendo que era um vazamento, que ele tinha esse vídeo que tava vazando mesmo, e que ele tinha o código-fonte GTA 5, de GTA 6, e tinha uma demo jogável de GTA 6, tudo isso da Rockstar Games. E aí a galera meio que pirou, porque a expectativa por GTA 6 é absurda, o GTA 5 é o produto mais bem-sucedido, o entendimento inteiro, então é de se esperar que tá todo mundo muito maluco esperando o GTA 6 chegar, porque quase 10 anos de GTA 5, né? E o GTA 6 já foi anunciado que tá em produção, mas a gente não tem trailer, não tem absolutamente nada. Então acontece que as pessoas que a gente vive num momento, a gente tá todo mundo em busca de hype, de viver as coisas antes delas acontecerem, de comentarem sobre rumores, como se fosse verdade, e todas essas coisas, então as pessoas estão sedentas por informação de GTA 6, a Rockstar falou que tá desenvolvendo, mas que no momento certo vai mostrar pras pessoas, e a galera não consegue esperar, né? Qualquer coisa que aparecer é verdade, não é? E aí vira um disse-me-disse muito louco. Só que dessa vez foi verdade, foi real, os caras mostraram 90 vídeos de GTA 6, são vídeos antigos de uma pré-alfa, de uma alfa, há quem diga que eles são datados de 2021, eu não vou colocar nenhum desses vídeos aqui, nem imagens, nem nada disso, porque a gente divulgar esse tipo de coisa, que é proveniente de um crime principalmente, é complicado, a Take-Two já tá tirando do ar com strikes, e muito provavelmente se rolar o que rolou da última vez, que não foi nem nessa magnitude, eles vão começar a processar alguns sites e vídeos e coisas do tipo, que botaram esses negócios no ar, e por quantias muito absurdas. Então, você não vai encontrar nenhum tipo de vazamento aqui, porque eu tenho que me preservar, preservar meu canal, não tenho... Se eu for processado pela Take-Two, acabou minha vida, mano, acabou o canal, não tem nada disso, né? Mas comentar sobre a gente pode, tá tranquilo, aconteceu, e é o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Então, a internet explodiu, quebrou, todo mundo ficou louco, só se falou nisso, sofuscou qualquer outro tipo de coisa que aconteceu no dia 18, porque era tudo relacionado ao vazamento do GTA 6, beleza? E aí, o que que mostra a parada, né? A gente mostra um monte de coisas que estavam sendo desenvolvidas, o que é super natural, e aí eu vou falar mais pra frente sobre a reação das pessoas, a gente vai voltar nisso daqui. Eram footages, né? Eram materiais de testes de mecânicas, testes de coisas dentro da engine, testes de... Por exemplo, o cara sair do carro pra poder atirar, era um teste de uma parada assim. O que que acontece quando você atira em determinado lugar? Então, a gente, o pessoal assistiu e foi atrás, ah, tô confirmado outra coisa, falou dessa linha de diálogo, mencionando um personagem e tal, que morreu no GTA 5, então a história é do GTA 6 e depois do GTA 5, vai se passar mesmo e vai se ir, e todas essas coisas que parecem realmente meio que confirmadas de um jeito meio esquisito, né? Porque não sabia, até agora era só rumor que podia se tratar de voltar a Vice City moderno, mas parece que os leaks aí confirmaram esse tipo de informação, tá? E ficaram todo mundo muito louco, muito louco mesmo. E aí tem vídeo com um pouco mais de detalhe, sem detalhe, com um pouco de diálogo e tal. O que existe de... em todos esses vídeos, é o fato de que é uma parada que nunca deveria ter vindo ao público, é uma parada de desenvolvimento de um jogo, porque o jogo, cara, às vezes eu acho que as pessoas, não tô muito interessada em saber como que funciona um jogo, mas ele passa por um período de desenvolvimento, que é mais ou menos você, quando tá escrevendo um texto, você faz o rascunho, tá? Pra simplificar muito aqui, você vai passando pelos processos, você tá escrevendo ali, você faz o seu rascunho, depois você faz o seu texto final. Então, basicamente, você vai passar pelos processos de colocar os personagens ali dentro, de montagem ali do mundo 3D, você vai testar cada mecânica funcionando sozinha, como é que essa mecânica aqui funciona junto com essa outra, como é que isso aqui vai funcionar, aí você coloca o negócio com asset bem lascado mesmo, tipo os cubos, uns negócios assim, pra poder dar uma noção de espaço, você começa a criar um mapa em cima desses cubos, desse negócio inacabado. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver imagens. Eu não vou colocar nada disso aqui, porque eu não sei, né? Mas vocês vão procurar no Google aí, por exemplo, Spider-Man PlayStation 4 Alpha Footage, você vai ver ali que tem tipo um Homem-Aranha numa cidade de Nova York toda, que eram uns cubos, uns cubos representando os prédios. E aí os caras depois colocam o mapa todo, aí vem depois com a textura, vem com os modelos, aí coloca lá e no final tem o produto completo, que aí você bota as texturas, bota o negócio, aí fica tudo bonitinho, bota iluminação, bota a parada toda. Por que eles não fazem isso durante o desenvolvimento? Porque geralmente costuma pesar demais e você não vai renderizar todas essas coisas e pular etapas. Isso aí é uma etapa de finalização do jogo, é quase como se você estivesse fazendo uma pintura, faz o desenho primeiro, faz o esboço, depois faz a linha, depois começa a colorir, depois faz a arte final e a finalização. Tem etapas de fazer um jogo e esse material que foi divulgado estava numa etapa bem inicial ali onde os caras estavam testando algumas coisinhas. Então, obviamente, gente, o gráfico daquilo ali não está bom, não está bonito, não está nem perto do que vai ser, tá? Eu vi muita gente no Twitter criticando, falando, nossa, os gráficos estão ridículos, gráficos de PlayStation 3. Calma, gente, é só questão de que você pegou um esboço do negócio e está julgando como se fosse arte final. É o que acontece muito quando a gente vê uma parada que vai ser um grande filme, um filme da Marvel, um filme da DC, aí os caras vão, vaza fotos dos bastidores, e aí mostra lá o personagem, ele está lá vestido com a roupa do herói e fica tosco. Por que fica tosco? Porque está descontextualizado, tirou o cara que está comendo, lanchando lá no camarim, aí a foto geralmente é tirada com uma batata, porque essas fotos de vazamento nunca é foto em alta definição, não sei o que acontece com as câmeras, que o negócio vira uma batata lascada, que você não consegue identificar as paradas, mas vazou. E aí as pessoas caem em cima, caem matando e tal, aí quando chega o filme, está lá dentro do contexto, botaram os filtros, botaram os efeitos, e o negócio fica aceitável, fica bacana, e aí todo mundo esquece que teve essa treta inicial do pessoal xingando tudo que tinha, mas é porque às vezes eu sinto que a internet, você só quer xingar, você quer extravasar, e as redes sociais hoje, elas premiam a negatividade, e a revolta, o ódio, a raiva, tudo isso faz você tomar alguma atitude, e aí isso gera engajamento, você vai lá comentar, com todo o ódio, o sangue nos olhos, e as coisas são divulgadas assim, então parece que as pessoas, fica essa ideia de que a gente tem que se revoltar contra tudo o tempo todo, e às vezes até mesmo sem pensar, então teve essa revolta aí, do pessoal xingando o gráfico de algo inacabado, e chamando de inacabado o que era de fato algo inacabado, teve uma outra questão, que foi a galera dizendo que os vazamentos foram merecidos, porque o jogo está demorando demais, eu não vou nem entrar em comentar esse tipo de coisa, só precisava chamar a atenção para vocês aqui, de que ponto que a gente está chegando, né galera, a gente está num ponto de que está bizarro, e a gente não está nem pensando mais no que a gente está falando, tem centenas de pessoas trabalhando no jogo, tentando entregar algo fenomenal, eu nem consigo imaginar qual é a expectativa de um GTA 6, eu não sei dizer se ele vai conseguir o sucesso do 5, porque o 5 teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para você colaborar com esse maior fenômeno do entretenimento, eu não sei se esse raio vai cair duas vezes no mesmo lugar, porque a gente evoluiu muito em 10 anos, a expectativa da galera evoluiu muito em 10 anos, os mundos abertos evoluíram em 10 anos, e o pessoal está esperando algo estratosférico, o hype está assustador, junto com esse leak agora, o hype cresceu ainda mais de certa parte da galera, então eu não sei se eles vão conseguir entregar, pensa na pressão que essa galera já está tendo para poder entregar algo fenomenal, fora de série, e que vai superar as expectativas da galera toda que jogou GTA 5, que impactou muitas vidas, e aí você chegar e falar que mereceram, porque está demorando muito, às vezes eu gosto de falar assim, às vezes vem alguém comentando algumas coisas aqui no canal, que eu gostaria de responder assim, mano, manda para o seu pai esse mesmo comentário que você fez sobre o trabalho dele ou da sua mãe, vê a reação deles, porque a galera não está pensando mais, galera, o pessoal que entra nessas pilhas, o que está acontecendo com isso, mas enfim, houve também uma galera falando sobre se era verdadeiro ou se era falso, e é verdadeiro, a Rockstar se manifestou hoje, a gente vai ler a manifestação dela daqui a pouquinho, e teve também a galera do é jogo de marketing, sempre que acontece uma desgraça, aparece o pessoal falando, isso aí deve ser jogo de marketing, é um marketing, aí eu fico pensando, a Take-Two e a Rockstar hoje amanheceram com as ações em queda, o mercado reagiu muito mal ao que aconteceu, então desvalorizou bem, eles tiveram que reagir rápido para poder tentar conter essa queda, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre a resposta deles, e a galera achando que é jogo de marketing, sabe, cara, que marketing burro é esse que vai vazar as paradas do jogo para gerar uma certa revolta de certa parte da galera para criar hype, né, eu sei que tem alguns marketing meio esquisitos fazendo coisas esquisitas por aí, mas geralmente, deixa eu contar para vocês uma coisa, o pessoal do marketing ele quer gerar conversas boas, né, na maior parte dos casos, então geralmente quando acontece uma desgraça como que foi, na magnitude que foi, não dá para começar a cogitar que é marketing, galera, o marketing ele tem que ser muito burro para poder fazer uma parada desse nível, sabe, vamos estragar nossa reputação aqui rapidinho, só para fazer um marketingzinho de leve, então, né, eu sei que sempre acontece isso quando tem alguma tragédia, alguma coisa assim, vem a galera do e-marketing, é só, vamos pensar um pouquinho, né, porque é difícil de você pensar que o marketing vai jogar tão baixo para ser um grande jogo de marketing, mas é isso, isso aí a gente acaba vendo no Twitter, eu comentei muita coisa lá no Twitter, se vocês me seguem, me sigam, e galera, é real, tá, as coisas aconteceram de verdade, existe, o vazamento aconteceu, é de GTA 6 mesmo, tá, a Rockstar confirmou isso daí, agora tem algumas coisas ao redor dos acontecimentos que ainda não foram confirmados e que a gente não sabe muito bem, o que está confirmado? Que a Rockstar foi hackeada, né, uma das empresas responsáveis por trabalhar na GTA foi hackeada e os caras tiraram, tiveram acesso a essas coisas, agora, o que é rumor que a gente tem que separar muito bem, fato, rumor, opinião, rumor, a gente está trabalhando aí com o rumor de que o suposto hacker, ele teria acesso ao código fonte do GTA 5, do GTA 6 e uma demo jogável do GTA 6 e estaria, teria colocado, postado um e-mail para a Rockstar entrar em contato rápido, rapidamente com eles para poder negociar, então era uma situação de resgate aí, de sequestro de dados e resgate, o que é crime, cara, então a gente está lidando com crime, então é complicado a divulgação disso daí porque estão divulgando o produto de um crime, então é tenso esse tipo de coisa, eu sei que a galera vai ficar curiosa, vai tentar consumir, vai tentar achar onde está, o pessoal fez cópia e tudo mais, então é meio difícil parar com isso, mas a Take Two agora vai iniciar um trabalho, já iniciou, de dar strike em tudo, de acabar com onde isso aparecer, eles removerem isso e processar a galera mesmo, então eu diria tenha cuidado se você divulgou esse tipo de coisa porque é muito possível que você vai tomar um strike, você pode perder sua conta e não dá para reclamar, né galera, porque vocês estão divulgando o produto de um crime, então cuidado, você for consumir, sei lá, cada um sabe de si, quem sou eu para dizer o que cada um tem que fazer, tá bom? então ó, o que a gente tem aqui é que, que teve esse problema e aí as pessoas começaram a levantar hipóteses sobre a questão do código-fonte porque seria gravíssimo, o que que acontece? É, um software, um hardware, o software, o filme, série, tipo qualquer coisa que tenha software ali, geralmente os produtos de mídia tipo videogame, programa de computador e tal, eles tem um código, tudo digitado lá, linha tipo Matrix e esse código é chamado código-fonte, esse código-fonte ele contém todas as linhas de código daquele produto, daquele jogo, tudo que funciona daquilo ali, tudo que tem com relação a pagamento, com relação a dados das pessoas, como vai lidar com aquilo ali, informações sobre como funciona tal coisa e tal coisa e tal, e aí quando lança o jogo, ele vem criptografado, vem todo cheio de negocinho para que as pessoas não possam ter acesso a esse código porque até certo ponto pode ser perigoso que outras pessoas tenham acesso liberado ao código porque você poderia em tese fazer o que você quisesse, então por exemplo, se o código de fonte GTA V vazasse, pode ser que uma pessoa mal intencionada editasse o código ali para ter acesso ao seu PC e aí poderia acontecer, ou para baixar dados ali que são relevantes para você, ou dados sigilosos seus, então quando fica aberto para todo mundo, fica complicado, e GTA V, por exemplo, é mais agravado porque primeiro, tem uma galera que joga milhões de milhões de pessoas, é um jogo que faz muito sucesso depois de 10 anos de lançado, isso é um absurdo de acontecer porque é uma coisa muito rara de rolar e muita gente ainda joga, você tem o fator de jogar online, então tem troca de dados entre os computadores, videogames e tal e servidores, você tem a questão de que você tem uma comunidade aí de modders de GTA que fazem aí o GTA RP, que fazem aí modificações para o jogo e imagina se o código fonte vaza e uma pessoa maliciosa entra dentro dessas comunidades que estão acostumadas a baixar programas e tal e coloca essa versão zoada do jogo ali rodando para a galera o estrago que isso causaria, então é gravíssimo, é gravíssimo e aí eu estava olhando o pessoal comentando sobre isso, desenvolvedor de jogos comentando sobre isso, falando que geralmente se isso acontece, galera, é muito mais fácil para um cara mal intencionado, uma pessoa mal intencionada identificar onde está as coisas porque está tudo bonitinho ali, o cara ele não tem que fazer o que a gente chama de engenharia reversa que é tipo assim, ah, eu tenho esse controle aqui, como será que funciona? Eu vou tentar mexer aqui para tentar fazer, então assim, com o código fonte está tudo ali, está a receita do bolo ali e o cara não é fácil, não é simples, mas o cara pode ter mais meios para poder gerar uma parada mais maliciosa, então é preocupante para caramba, muita gente chegou a cogitar que no pior cenário o GTA 5 estava acabado e o GTA 6 teria que reiniciar o desenvolvimento porque ele teria que trabalhar com outros protocolos, com outras paradas de proteção, com outro código que as pessoas não teriam acesso para poder abusar, então isso atrasaria em pelo menos uns 10 anos o GTA 6, por quê? Porque o GTA 6 ele teria que, o pessoal trabalha com janelas de desenvolvimento para a geração, então por exemplo, se eu quero lançar um jogo para o Playstation 5, o Playstation 5 dura geralmente uns 7 anos aí, se a gente for olhar para cada geração anterior, dura mais ou menos um período de 7 anos, então eu preciso, se o meu jogo vai demorar 5 anos para ser produzido, eu preciso começar a produzir ele lá no começo do Playstation 5 para poder lançar no final da geração do Playstation 5, ou melhor ainda, começar a produzir antes do Playstation 5 chegar, para eu poder lançar aí no primeiro, no segundo, no terceiro ano de Playstation 5, então, se você perde essa janela, você não tem para que lançar no final ali da geração, e aí você vai lançar na próxima, e aí o que aconteceria seria os caras cancelarem o GTA 6, esperarem a próxima geração de GPUs, as RTX 40, essas próximas gerações aí de hardware para você poder ter um hardware top de linha, e começar a produção de novo de um projeto que demora aí 6, 7 anos para ficar pronto, então seria 10 anos de atraso e um prejuízo absurdo, e a Take-Two e a Rockstar iriam fazer de tudo para proteger a sua propriedade intelectual, então nesse meio tempo ela ia estar processando todo mundo, ia estar perdendo uma grande quantidade de dinheiro, mas os caras tem dinheiro infinito porque eles fizeram dinheiro infinito, então assim, ia ser um prejuízo do cão, mas os caras iam lutar fortemente para poder identificar quem fez, pegar todo mundo, parar o negócio e impedir que se vaze mais, porque eles precisam fazer isso se eles querem ter sucesso no futuro GTA 6, eles iam ter que ter esse prejuízo, mas isso seria no pior cenário possível, e aí a Rockstar acabou de soltar uma nota hoje, até mesmo por conta da situação ali dos investidores, porque estava todo mundo pirando, estava caindo muito as ações, então os caras tem que dar uma controlada e uma acalmada no pessoal, e a gente vai ler isso aqui agora, deixa eu pegar aqui, peraí, ó, uma mensagem da Rockstar Games, vamos abrir aqui, ó, nós recentemente sofremos uma intrusão nas nossas redes com o que um terceiro não autorizado ilegalmente acessou e fez o download de informações confidenciais dos nossos sistemas, incluindo um material de desenvolvimento de o próximo GTA, tá, um material de desenvolvimento no início de desenvolvimento ali do próximo GTA, nesse momento a gente não vê nenhum tipo de problema nos nossos serviços de jogos ao vivo, tipo GTA V, e também não vemos nenhum efeito de longo termo ou de longo prazo no desenvolvimento dos nossos projetos atuais. O que que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que eles não precisam nesse momento agora de se preocupar muito em cancelar o GTA VI ou prolongar ou atrasar o GTA VI e não teve muito impacto também nos serviços existentes tipo GTA V e os outros jogos da Rockstar Games, tá? Nós estamos extremamente desapontados de ter qualquer detalhe do nosso próximo jogo distribuído com todos vocês nessa forma. O nosso trabalho no próximo jogo GTA vai continuar como planejado e a gente vai continuar tendo o mesmo cometimento de entregar uma experiência incrível pra vocês, nossos jogadores que excedam as suas expectativas. Olha isso, cara. Eu fico imaginando o que que pode exceder a expectativa da galera de GTA V, mano. é muita responsabilidade, né? Nós vamos fazer um update sobre isso em breve pra todo mundo e, claro, vamos introduzir vocês apropriadamente para o nosso próximo jogo quando estivermos prontos. A gente gostaria de agradecer todo mundo pelo seu suporte através dessa situação Rockstar Games Team. Galera, eles fizeram isso aqui já tá com quase um milhão de likes 120 mil mil retweets exatamente pra poder tentar conter a parada e tentar ficar no topo ali do que tá acontecendo porque é muito disse-me-disse e aí entra na questão de assim, vazamento. O vazamento ele é ruim pra todo mundo, mano. Até pra você que acha massa pra caramba ver coisa que vazou porque fica nesse papo de quase que uma fofoquinha, sabe? Tipo, vazou a parada. Não é bom pra você, não é bom pra mim, não é bom pra ninguém. Sabe por quê? Porque, primeiro, os funcionários da Rockstar muito provavelmente assinaram NDAs, né? Isso, pra quem não conhece, é um acordo de não divulgação. Também conhecido como acordo de confidencialidade. O que que significa? Você tá trabalhando em um projeto que não pode vazar de jeito nenhum, você assina lá que você não vai vazar de jeito nenhum, não vai falar sobre ele, você não pode falar sobre ele e se você vazar alguma coisa, você pode ser processado e o processinho aí, caras, é pesado, é coisa de acabar com a vida da pessoa. Tá bom? Então, eles assinam e eles não podem falar sobre essa situação. Quando vaza alguma parada, seja da Rockstar, seja de um jogo indie, seja de qualquer coisa, um filme, de uma série, e você tá consumindo aquilo, as pessoas diretamente envolvidas no processo, né, elas não podem opinar, não podem comentar, não podem dizer o que que tá certo, o que que tá errado, não podem dar a versão delas sobre o que que eles estavam fazendo. Então, nesse caso aqui, eles não podem nem explicar que tava numa versão antecipada de desenvolvimento do jogo, lá no comecinho do desenvolvimento, eles não podem falar nada, eles têm que ficar calados e tomar todas as consequências quietinhos, porque se eles falarem, eles além de ter essa treta toda, ainda vão tomar processo, vão perder o emprego e vão acabar com a vida deles, entendeu? Basicamente é isso. Então, o que que acontece? A narrativa de tudo isso fica nas mãos de quem tá falando, é por isso que eu não gosto de trazer pra vocês temas relacionados a vazamentos, a rumor, etc, porque eu não sei, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas eu acho que é bem prejudicial pras pessoas que estão trabalhando lá e me beneficiaria apenas, sabe? Porque eu ia ganhar clique, eu ia ganhar like, eu ia ganhar relevância aí, como, ah, o cara que fica comentando as paradas dos rumor gamer aí e tal, tipo insider, etc, mas eu não sei até que ponto eles iam ganhar com isso, as pessoas que estão trabalhando ali, sabe? Eu não sei até que ponto eu estaria mais prejudicando os outros em benefício próprio do que qualquer outra coisa e vira um disse-me-disse meio ruim, né? Eu sei que o YouTube hoje premia muito quem faz isso, premia esse tipo de coisa, mas eu tento ficar de fora disso aí, às vezes a gente comenta alguma coisinha no Twitter, no Instagram, mas eu tento evitar, tanto que eu tento evitar fazer esse vídeo, mas eu não sei, não sei. O que que acontece? esse pessoal, eles não vão poder falar nada, então a narrativa fica a partir das pessoas que estão distribuindo e falando isso, então eu vou fazer um vídeo falando que vazou os tosos do GTA, vamos analisar tudo que vazou aqui, os 90 vídeos, esse vídeo aqui, galera, era pra ter isso aqui e tal, é tudo suposição, é tudo suposição, não tem nada verdadeiro, não tem nada confirmado oficialmente pela fonte, porque os caras não podem confirmar, então eu vou analisar aquele vídeo, eu vou supor as coisas, as pessoas vão ver esse vídeo, vão supor também, fica um disse-me-disse em cima de um produto inacabado, que a gente não sabe como vai ser o resultado final, e cria-se um monte de expectativas em cima exatamente disso, então a gente cria um bolo de uma discussão fictícia em cima de um e-si, que ninguém sabe se é ou não é, e você cria algumas opiniões formadas em cima disso, que podem ou não prejudicar a sua experiência depois, podem criar uma hype inexistente sobre a parada e inalcançável sobre a parada e você se decepcionar por culpa sua, né, porque você que entrou nessa espiral de cocô e nadou no cocô todo ali, passou na cara e tal, e culpa sua, mano, porque nada oficial apareceu, entendeu? Eu tô brincando, mas é verdade, é sério, porque é o que acaba virando um disse-me-disse, um grande fofocão onde ninguém sabe de nada de verdade, quem sabe, não pode falar e a narrativa fica controlada por um monte de gente que tá supondo coisas, às vezes em nome de like, às vezes em nome de, 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 é, um monte de coisa e a gente às vezes não sabe, às vezes a pessoa tá bem intencionada também, né, eu não tô aqui apontando o dedo, eu não tô criticando, eu não tô falando, eu tô fazendo um geralzão, assim, do que acontece, então assim, é uma situação ruim pra todo mundo e você que tá consumindo isso, que tá doido pra jogar GTA 6, na sua cabeça tá criando uma expectativa que às vezes não é o que os desenvolvedores estavam pensando em fazer e aí os caras lançam o jogo lá, pô, né, jogo ruim pra caramba, eu achei que ia ter uma parte aí da fase que ia ser no espaço, né, ia ser da hora ali, um mundo aberto, um universo aberto, e que eu vi lá os vídeos do vazamento e aí eu tirei essa conclusão aqui, excepcionante, só tem uma cidade ali, que horror, né, como pode joguinho de Playstation 1 e aí você entra nessas coisas horríveis que a gente vê na internet, então assim, vazamento de nada é legal, vazamento de nada é promissor, infelizmente aí, em defesa da galera que fala que é marketing, a gente tem visto alguns vazamentos de leve, meio que jogadia de marketing aqui e ali, então, acaba levando o pessoal a pensar mesmo que tudo é jogada de marketing pra poder falar do produto e tal, mas assim, a dica é, se geralmente é um negócio que prejudica, não é uma coisa normalmente pensada pelo marketing, galera, e assim, a gente tá nessa situação agora, tá, a gente vai ter que aguardar a Rockstar se pronunciar, eu, pessoalmente, tava comentando sobre isso, é uma situação assim, de que agora vai ter que ter uma investigação, vai ter que pausar a parada se for necessário pra poder entender o que aconteceu, remediar o que aconteceu, se foi um ataque hacker, entender por onde que o cara viu o exploit ali e conseguiu entrar, então isso vai demandar tempo, vai demandar chamar gente competente pra poder fazer isso, esse anúncio deles aí, esse pronunciamento que eles fizeram, no meu ponto de vista, é mais pra poder acalmar o mercado, principalmente, porque os acionistas são uma voz muito forte pra todas essas empresas, ninguém quer ver o seu valor caindo na bolsa, porque isso é muito ruim pra investimentos atuais e futuros, e mais ainda do que os fãs, né, o fã acaba ficando meio que num segundo lugar ou quase perto ali dos acionistas, que são a galera que os caras estão respondendo diretamente, principalmente no período de desenvolvimento, que é onde os caras têm que ficar enfiando dinheiro sem ter retorno, então se você tá enfiando dinheiro num negócio que vazou tudo, você fala, pô, mano, por que que eu tô enviando meu dinheiro aqui? Eu vou investir num outro ali, que não vazou, e arranca seu dinheiro fora, porque o mercado é meio emocionado, sabe? Ele reage muito, muito emocionado a qualquer coisinha que acontecer, pro bem ou pro mal, se acontecer alguma coisinha tipo, GTA 6 solta um trailer, a ação vai lá pra cima, mas GTA 6 vazou, vai lá pra baixo, é um vazamento de quase que sem precedentes, tá bom? Então assim, eles se pronunciaram mais pra isso, pra tentar ter o controle da narrativa, pra mostrar que eles vão tomar atitudes, flag, strike, processinho, vem aí, e pra mostrar que eles provavelmente devem agora reavaliar a situação interna, entender o que aconteceu ali, demitir quem precisar ser demitido, contratar quem precisar ser contratado, reformular o que precisa ser reformulado ali pra poder evitar que isso aconteça no futuro, e ver como é que vai ser essa questão do hacker, se ele de fato tem o que ele fala que tem, que é código fonte, etc, pra poder negociar, a gente provavelmente nem deve ficar sabendo do que vai ser o desfecho disso aí, se a Rockstar vai conseguir contratar o cara e negociar e pagar um valor pra ele poder entregar os arquivos, se eles vão conseguir ir atrás do cara e prender o cara, se eles vão conseguir, o que vai acontecer, isso aí dificilmente a gente vai ficar sabendo, eles vão provavelmente falar que foi resolvido, ou se tiver que ter algum atraso futuramente, eles vão ter que falar o jogo vai ter que ser atrasado por um período, é possível, por hora eles disseram que não viram nada de errado e que vai continuar o desenvolvimento, então o pior cenário que a gente conversou lá não deve acontecer, tá? Mas é possível que daqui a um tempo eles descobram alguma informação nova e falem, gente, a gente vai ter que atrasar o jogo, infelizmente, né? e aí eu tava analisando algumas opiniões aí da imprensa e tudo mais e uma coisa que é legal é que de uma situação desgracenta às vezes tem coisas bacanas, né? Então a gente viu aí outros grandes da indústria de games se solidarizando com a situação porque passaram por isso, né? O Neil Druckmann com The Last of Us, parte 2 principalmente, falando sobre, tentando fazer com que o time que tá trabalhando se sinta abraçado, né? Porque é uma situação meio chata, meio ruim, tá bom? Então a gente viu outras pessoas falando sobre isso, outros grandes aí, deixa eu ver aqui quem, ó, pessoal indie, pessoal grande aí, tipo a Sarah Bond do Xbox, o Cliff Bezinski, o criador de Gears of War se manifestou também, enfim, a galera grande aí, tá? E é isso, assim, por enquanto é onde a gente tá, foi uma situação muito ruim, não só pra Rockstar, mas pra todo mundo da indústria de games, porque isso aconteceu com a Rockstar, que é gigante, pode acontecer com qualquer um, tá? É um grande problema que a gente vai estar vivendo e que vai continuar vivendo com essa questão de vazamentos, você como consumidor, quem sou eu pra dizer alguma coisa sobre como, onde ou por que você deve consumir as coisas, mas depois de tudo que a gente falou aqui, se você tá vendo até agora, saiba que consumir esse tipo de coisa e repassar principalmente tem consequências e as consequências não são boas nem pra quem tá trabalhando lá e nem pra você, tá? Porque você cria uma expectativa irreal e você dificilmente consegue ser feliz com expectativas irreais e que tá na sua cabeça aí dificilmente, porque a gente não tem o controle de como vai ser feito determinada coisa, qual é a visão do diretor e da equipe que tá trabalhando ali, então a gente cria uns troços da nossa cabeça que às vezes é impossível de acontecer, mas a gente acha que vai ser e quando não é a gente fica decepcionado. Então, é ruim pra você, é ruim pra eles, é ruim pra indústria de games, ninguém sai ganhando com isso e pelo amor de Deus, né gente, vamos ter um pouco mais de empatia e vamos pensar um pouquinho no que a gente tá falando porque ver uns takes como eles mereceram porque por isso ou por aquilo é meio bizarro, né, meio esquisito desejar, tipo, falar que mereceu essa desgraça acontecendo na sua vida porque tá demorando fazer o jogo, é meio tenso, né gente? Eu vou ficando por aqui, ficou meio que um podcast gigantesco, quase meia hora falando aqui, eu espero que vocês tenham entendido e é isso, né, meia hora falando, olhando pra minha cara no formato podcast e fala se vocês gostaram porque de repente a gente pode fazer mais falando sobre indústria de games, eu tô sempre falando sobre isso no Twitter e de uma forma mais sensata, assim, mais tentando botar o pé no chão, isso não é nem um pouco proveitoso porque o ideal é a gente reagir com muita raiva, com muita indignação porque as pessoas se indignam também e compartilham a parada muito, mas eu tento bater um pouquinho de pé no chão porque eu acho que isso engrandece a conversa e faz com que as pessoas realmente interessadas em videogame consigam conversar sobre o assunto de uma forma mais civilizada, de uma forma mais pé no chão, mais humana e mais realista, sabe? E acho que é isso, acho que não tem mais nada pra falar por enquanto não, tá? Mas é nóis, gente, me segue no Twitter, no Instagram, segue, a gente tá sempre falando lá na sexta-feira tem a caixa de perguntas no final de semana, tem o TikTok lá também e, enfim, me fala o que vocês acharam desse tipo de vídeo aqui, beleza? Grande abraço, valeu e você pra dar tudo certo aí e pra gente ter o GTA 6 quando for o momento certo, nem mais, nem menos, é só ter um pouquinho de paciência, até porque os caras vão dar o melhor pra fazer um produto bacana, então deixa os caras trabalhar, né gente? Grande abraço, valeu e tchau!